Fala galera, eu sou a professora Letícia Vogt de volta para a gente continuar com o nosso próximo bloco dentro do lucro presumido. E aí, o que a gente vai ver agora? A gente vai trabalhar com a questão das alíquotas do lucro presumido. Só para lembrar, né, que já falamos bastante aqui sobre a minha pizza, né, brinquei com vocês que eu gosto de comer pizza, para lembrar e vocês nunca mais esquecerem que quando a gente fala de base de cálculo, ou seja, o montante sobre o qual vai incidir o tributo, ele é a nossa pizza, né? Quanto maior a base, quanto maior a pizza, maior será o que? O recolhimento do tributo. Contudo, o que realmente dá, né, o valor a ser recolhido, o quanto nós vamos recolher a títulos de lucro presumido, vai depender do percentual de alíquota. Cada tributo tem a sua alíquota, pode ser 10, 15, 20, 30, não tem o X, a legislação vai determinar qual é o percentual de alíquota. No nosso caso aqui, nós temos para fins de imposto de renda, depois que nós já fizemos a parte da presunção, lembra? Tiramos da pizza, tiramos aquela fatia da pizza que é a presunção de lucro e sobre essa presunção de lucro, que vai variar conforme a atividade da empresa, que pode ser no percentual de 32, 12 e 8. Ou seja, pizza, tirei a fatia, minha presunção de lucro, sobre essa presunção de lucro, eu vou incidir agora o percentual da alíquota. No caso do lucro presumido, nós temos como percentual de alíquota 15%. Então, recolherei lucro presumido 15% sobre a presunção. Tirei 32, 15%. Tirei 8, 15%. Tirei 12, 15%. A diferença que nós temos que nos atentar em relação ao lucro presumido que além do percentual de 15% sobre essa base da presunção, nós podemos ter um adicional aí de 10%. 15 mais 10. Quando que isso acontece? Na verdade, quando essa pessoa jurídica exceder o valor de 20 mil mês, o que vai acontecer? Tive toda a operação, tive um excesso de 20 mil reais, automaticamente vou calcular os 15 e depois vou calcular mais 10%. Então, é como se fosse, na verdade, uma alíquota de 25%. Mas a gente calcula separadamente porque isso só vai acontecer se realmente ultrapassar, se eu chegar nesse excesso aí de 20 mil reais. O que acontece? A gente até pode colocar na tela isso aqui para a gente poder visualizar bem. Então, está aqui, 15% sobre o valor da base de cálculo, que a gente acabou de dizer, que é a nossa fatia, de qualquer sistemático de apuração acrescido de 10% quando o limite mensal ultrapassar 20 mil. Então, até pode voltar para mim. Por exemplo, o que vai acontecer? Já que a apuração do lucro presumido é trimestral, a cada três meses, o que eu tenho que levar em consideração? 20 mil, 20 mil e 20 mil. Ou seja, se eu tiver 60 mil no trimestre, eu vou ter automaticamente o adicional desses 10%, além da minha alíquota básica de 15%. Bom, quando eu falei em relação à presunção, a presunção de lucro, aquela fatia que eu retirei da pizza total, nós temos algumas possibilidades dentro do lucro presumido, que é reduzir para alguns tipos de serviço. Ao invés de eu recolher 32%, eu vou reduzir, na verdade, o quê? O imposto de renda da pessoa jurídica, a presunção, eu vou reduzir, e vou reduzir também a contribuição social sobre o lucro líquido. E olha só, presta bem atenção agora, porque isso aqui é uma dica para você usar no seu dia a dia. Por quê? É uma ótima oportunidade. Clínicas médicas, para quem está começando na área tributária, para quem já atua na área tributária, clínicas médicas, elas têm a possibilidade de ter uma tributação especial quando elas optam pelo lucro presumido. Por quê? Se essa clínica médica obedecer alguns requisitos que eu vou mencionar aqui, ela terá benefício de redução da presunção do seu lucro. Então, a gente pode colocar essa na tela, só para... Nesse artigo 15 da Lei 9.2.49, é justamente ela que menciona o quê? A base de cálculo e imposto em cada mês será determinada mediante aplicação de 8%. Então, nossa presunção aqui, nossa fatia, 8% sobre a receita bruta. Nas seguintes atividades, o percentual de que se trata desse artigo será de 32%. O que acontece? Quando nós temos a regra geral, todos os serviços têm como presunção, pizza, fatia, presunção de 32%. Essa é a presunção, certo? Podemos voltar na tela de novo. Só que, olha o que diz o artigo. 32% para as atividades de prestação de serviço em geral, como eu acabei de mencionar. Presta atenção, olha a dica que eu estou te dando, que é uma boa área você atuar. Exceto serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico, terapia, patologia, imanogenologia, anatomia patológica, citopatologia, medicina nuclear e análise patológicas clínicas, desde que prestadora desse serviço seja organizada sob a forma de sociedade empresária, presta atenção que eu vou rever isso aqui, e atenda às normas da Anvisa. O que quer dizer isso? Toda clínica médica que optar pelo lucro presumido, que fizer, que tiver atividade desses serviços hospitalares mencionados aqui, for uma sociedade empresária e que siga as regras da Anvisa, que é a ADC número 50, ela tem a possibilidade de, ao invés, olha só, tem minha pizza, ela ia pagar sobre 32% da pizza. Só que não, a gente vai reduzir justamente com base nesse benefício e a gente vai reduzir e vai pagar menos do que os 32%. Voltamos para a tela aqui. A prestação de serviço em geral, exceto os serviços hospitalares. Artigo 20, a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas ao que efetuar o pagamento mensal, é de 12%. Ou seja, o que vai acontecer aqui? A gente vai conseguir a redução para as clínicas médicas, que ao invés de pagarem sobre 32%, ela vai pagar o imposto de renda da pessoa jurídica sobre uma base de 8% e a contribuição social sobre o lucro líquido, ela vai pagar sobre 12%. Vamos para a tela de novo. Então, quando isso vai acontecer? Quando você tiver esses serviços que eu estou listando aqui, que eu já tinha mencionado na legislação, certo? Esses serviços aqui, automaticamente, eles têm direito ao benefício dessa redução. O que acontece? Além da própria legislação, a instrução normativa da Receita Federal, a 1700, ela vem e regulamentou também essa sistemática. Ela vem ratificar a ideia da legislação que permite a redução da base de cálculo da presunção. Então, vamos lá para a tela de novo, no artigo 33. O que diz? Que o imposto de renda da pessoa jurídica, mediante a aplicação do percentual de 8% da Receita Bruta. E mais abaixo, ela diz o seguinte, 8% sobre a Receita Bruta oferida. Quando? Prestação de serviços hospitalares, auxílio diagnóstico. Ela menciona tudo que já tinha sido mencionado na lei anteriormente, no artigo 15, e ainda complementa. Ela ainda faz a opção de colocar exames por métodos gráficos. Ou seja, o que acontece aqui? A gente tem a instrução normativa, ela ampliou o artigo 15 da lei 9249, trazendo esse benefício aí para as clínicas médicas, que são prestadoras de serviços médicos. Depois que vocês vão dar uma olhadinha no material de vocês, vocês vão perceber que tem alguns pontos que já descrevem. Até vamos trabalhar com isso agora, para não ficar bem claro. Quando a gente pega essa RDC número 50, que é da Anvisa, ela define cada um daqueles serviços lá que a gente mencionou, ela define o que são esses serviços. Então, por exemplo, métodos gráficos, que é um tipo de serviço hospitalar que vai ter a redução da base de cálculo, ou seja, a redução da presunção para 8 e para 12, você vai ter que olhar para a clínica médica e vai ter assim, escuta, o que você faz aqui? Você faz métodos gráficos? Faz, mas o que faz um método gráfico? Prepara paciente, realiza exames que são representados por traçados gráficos. Emitem laudos de exames realizados. Enfim, vamos para o próximo. Deixa eu passar aqui, ó. Então, assim, o que vai acontecer? Deixa eu passar mais um aqui. O que vai acontecer? Quando a gente tiver essa previsão do artigo 15, que você tiver o inciso 1 ali, todos esses serviços, você tiver a clínica médica formada como uma sociedade empresária e ela obedecer as normas da Anvisa número 50, automaticamente, o que acontece? Ela pode ser beneficiada pela redução da presunção de lucro de 32 vai baixar para 8 e para 12, ok? Portanto, converse com o cliente, converse com a clínica médica, identificou o que eu estou te dando a dica aqui. Não estou só te mostrando como é que funciona o lucro presunido. Estou te mostrando aqui a possibilidade de você atuar no mercado com uma área de planejamento tributário médico. Por quê? Existem muitos médicos que trabalham hoje em dia com autônomos ou com CLT e eles, como autônomos, eles têm uma carga tributária muito alta. Se você orienta esse médico para que ele constitua uma clínica médica, uma pessoa jurídica, de forma empresária, que ele consiga fazer enquadramento pelo lucro presumido, porque as atividades que ele presta estão relacionadas aqui na Lei 9.249, artigo 15, na IN 1700 e na URDC número 50, automaticamente você consegue uma redução para ele do lucro presumido. Às vezes, a Receita Federal não acolhe o pedido imediatamente e não aceita. Se você tiver algum tipo de atividade que a Receita, por meio de solução de consulta, se manifeste contrário a esse benefício fiscal, qual que é a melhor alternativa? Você pode optar por ajuizamento de uma medida judicial, onde você vai discutir dentro do judiciário, se cabe realmente o enquadramento dessa clínica médica com esse benefício, com a redução aí para a base de 8% e 12% e não de 32%. Vamos pegar esse que está na tela aqui agora, só para vocês terem uma ideia. Ah, professora, eu não sei o que quer dizer imane... Ih, olha, a professora não consegue nem falar esse negócio. Imagenologia. O que é isso, gente? Então, a gente vai lá na RDC número 50 da Anvisa e aqui vai descrever exatamente o que é feito nesse paciente dentro da clínica médica. O que você vai dizer para o médico? O que você faz? Ah, faço imagenologia. Você faz seu procedimento com lavagem de cirurgia das mãos, você faz preparação de... Faço tudo isso aqui. Então, beleza. Então, é, notoriamente você está realmente enquadrado aqui nesse benefício. Por exemplo, você faz também anatomia patológica, citopatológica, você está perguntando para o médico da clínica. Faz? Pois é, isso também, de acordo com a legislação e de acordo com a Anvisa, também dá direito aí à redução da presunção de lucro no lucro presumido. Outro caso que mencionava a lei, desenvolvimento de atividades de medicina nuclear. Está aqui, ó. O que faz isso? Você vai pegar a RDC número 50 e vai ver exatamente lá no item 4.5 o que faz essa atividade. Automaticamente, se a clínica fizer, você também vai poder pleitear aí essa redução. No item 4.8, temos a outra atividade que também possibilita essa redução, que é o desenvolvimento de atividades de reabilitação em pacientes externos e internos. Também, se a clínica fizer, você vai poder fazer isso. Ou seja, né? Se você conversou com o médico, constitui a pessoa jurídica para ele e automaticamente trouxe essas possibilidades, é realmente o serviço prestado que ele faz, ele pode pleitear, sim, essa redução. Não se aplicam, isso aqui não se aplica para consultas médicas, tá? Não se aplicam. É apenas realmente para esses serviços hospitalares. E lembrando que, quando a gente fala de sociedade empresária, o que é uma sociedade empresária? Nós já mencionamos aqui o que? Código Nacional Econômico é o código que identifica o que aquela empresa faz, o que é aquela atividade econômica da empresa. Então, por exemplo, até podemos colocar na tela. Como é que eu vou saber se esse médico realmente tem uma clínica médica que se enquadra? Se ele tiver um CNAE, por exemplo, atividade médica ambulatorial restrita a consultas, ele não vai ter direito a esse benefício. Por quê? Porque consultas médicas, de acordo com o STJ, não posso reduzir a base de cálculo do lucro presumido porque consultas médicas não se enquadraria aqui. Então, quando você constituir, na verdade, a sociedade empresária para o médico e optar pelo código CNAE, com a atividade econômica, você tem que ver exatamente o que ele faz, identificar o CNAE que realmente é de serviço hospitalar, mas claro, e tem que ser feito na prática, não adianta mascarar, criar um CNAE, que é só para conseguir o benefício, que isso vai dar problema, e faz aí o enquadramento dele com esse tipo de redução. Outra questão, você pode sim também ter um médico aí que tem o quê? Sociedade empresária limitada, certo? Só que tem um detalhe, até posso ter esse benefício? Pode. Só que, na sociedade empresária limitada, ela não pode ser prestada só pelo próprio médico. Então, por exemplo, um médico que tem uma sociedade simples, que é ele mesmo prestando o próprio serviço, eu não consigo fazer enquadramento nesse benefício. Por quê? Porque a característica para ter o benefício da redução da base de cálculo presumida, de 32 para 8 para 12, para fins aqui das clínicas médicas, necessariamente tem que ser uma sociedade empresária. Então, aquela sociedade simples, por exemplo, dois médicos que vão lá, registram um cartório de pessoas jurídicas lá, uma sociedade simples de médicos, essa não adianta. Ele mesmo que presta o serviço tem que ter aquele caráter de empresa para que realmente você possa ter aí esse benefício. Quando você fizer a abertura da empresa, você automaticamente tem que pensar justamente nesse sentido para que possa fazer a orientação de forma correta para o seu cliente, ok? E, por último, o último requisito que tem que realmente obedecer, como eu já havia mencionado antes, é estar enquadrado nas normas da Anvisa. Porque a Anvisa vai exigir dessa clínica médica, inclusive a questão da parte de saúde, a parte de vigilância sanitária, ela tem que seguir as regras da Anvisa. Se ela estiver em descompasso com as normas da Anvisa, automaticamente ela não terá a opção pela redução da base de calo, certo? Então, essa aí, dentro do lucro presumido, trouxe para você o quê? Uma oportunidade que está rolando aí no mercado, não tem muitos profissionais que atuam com essa área, que fazem planejamento tributário médico, então você está aprendendo lucro presumido e já ficou aí com uma super dica para você poder atuar nessa área, começando o tributário ou ampliando a área de atuação, tá bom? Já, já, voltamos para o nosso último bloco.